Bom, finalizei o teclado Aqui Olha, não tá na mão Tá funcionado Tá vendo? O que foi que fiz? Vou mostrar o que foi feito aqui Deixa eu virar o teclado aqui Pra vocês entenderem Deixa eu virar aqui Um paliativo aqui, entendeu? Eu fiz um paliativo Aí aqui eu Botei silicone E fiz um enchimento Embaixo eu fiz um enchimento Coisa pouca, pra não quebrar o vidro Entendeu? Aí eu fiz um enchimento Bem pouco mesmo, um enchimento Tá vendo? Nesse cabo frete O outro tá normal Esse aqui É isso aí